boa tarde galera eu passo aqui ó nessa estrada aqui ó já passei muito aqui ó nesse lugar aqui e é o que eu vou pra dizer muitos falam pra mim pegar e vender essa twist aqui ó que eu comprei agora comprar um carro mas aí ó a situação da estrada muita lama na moto eu venho em desvio e também outro eu não pretendo comprar carro agora porque eu não tenho condição de comprar um carro bom porque o carro que eu tenho vontade se eu vendo essa moto aqui não dá de comprar e é isso e eu não vou deixar de tipo vender meu sonho para uma moto dessa e me comprar um carro tipo dá de eu comprar um gol um carro mas não é o meu sonho comprar um carro desse jeito nenhum se gostar dos meus vídeos se inscrever no meu canal deixa aquele like fortalece que meu objetivo é outro não é vender a cbtw para comprar um carro popular e aí e aí